Bom pessoal, vamos ver aqui como criar o intervalo de dados móveis, tá? A partir de um calendário que você tenha no seu Clicksense, tudo bem? Então, vou trazer aqui uma tabela e aqui na tabela a gente tem algumas informações de datas, mas o que eu queria descobrir, por exemplo, vendas de hoje ou de ontem, né? Ou daqui a 7 dias, vendas que ocorreram em menos de 15 dias e por aí vai, tá? Ou 365 dias mais, sendo que são intervalos que quebram onde um não tem relação com o outro, tá? Um não tem relação com o outro. Então é o seguinte, eu tenho aqui a minha informação de data, vou trazer essa informação de data para uma tabela de calendário. Então vou colocar aqui, ó, calendário, eu botei aqui, load, distinct, data, data, beleza. E vou colocar aqui, ó, residente, residente, fato, tá bom. Então esse aqui vai ser o meu calendário temp. Agora, para o meu calendário final, eu vou criar umas condições, né? Calendário. Eu vou criar umas condições para fazer esse intervalo móvel, onde eu vou ter o dia de hoje, mais de 7 dias, mais de 30 dias, né? A quantidade e a venda de forma que eu possa dividir dentro desses intervalos que eu tô querendo, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, load, data, vou colocar aqui já, residente, calendário, temp. Residente, calendário, temp. E vou dropar já o meu calendário. Então, table, calendário, temp. Ok. Para mim fazer esses intervalos, é um monte de condição, né? Basicamente um if embaixo do outro, onde a gente consegue definir as condições e o número que eu quero que ele seja exibido. Então, eu vou colocar aqui, ó, today, né? Seria a fórmula de hoje, menos data. Então, se, vamos colocar o if, se o dia de hoje, menos a data, no caso aqui eu sempre tô trabalhando com o dia de hoje, tá? Se você trabalhar em d menos 1, coloca today menos 1, tudo bem? Então, se o dia de hoje, menos a data, for menor ou igual a zero, então, esse calendário aqui pra mim, esse intervalo aqui pra mim vai ser zero dias. Vou colocar aqui, zero dias. Tá? Aí eu vou colocar nas outras condições aqui, ó. Se essa mesma função for menor, né, for menor ou igual a 7, quando eu tenho zero dias, significa que o intervalo de zero dias já caiu aqui, tá? Então, o que entrar aqui no intervalo de 7 dias, ele não vai estar, não é o que entrou aqui no intervalo de zero dias, tá? Uma condição mata a outra. Elas não estão sendo cumulativas, tá bom? Então, aqui, vou colocar aqui, mais 7 dias. 7 dias depois do dia de hoje, tá? 7 dias depois do dia de hoje. Aí eu vou pegar aqui o próximo intervalo. Mais 30 dias, ou seja, mais 30 dias tirando 7 e tirando zero, tá bom? E aqui na condição do dia, eu vou colocar 30. A diferença do dia de hoje, menos a data, se ela for menor ou igual a 30 dias, então vai entrar na dimensão, pra mim, mais 30 dias, tá? Isso vai matar o zero dias e o 7 dias, tudo bem? Então, temos aqui, seriam vendas, né, com mais de 30 dias, ou clientes que já tem mais de 30 dias, que estão no intervalo acima. Eu vou colocar aqui 90 dias, a mesma coisa, vamos criar os outros intervalos. Então, 90, opa, eu coloquei 80 aqui, é porque o próximo é 180. 90, vou colocar aqui 180. 180, 360 e depois mais de 360. 360, até 360, até 360, vou colocar aqui, até, melhor, até 360, até 90, até 30 dias, até 7 dias, até 0 dias. E, no último caso, mais 360 dias. Tá bom? Se ele não entrar em nenhum desses intervalos, coloca mais 360 dias. Agora aqui, eu só vou fechar os meus ifs e colocar o nome do campo. O nome do campo. Colocar o nome do campo, né? As intervalo. Tá bom? A gente deixa aqui. Deixa eu fechar aqui em cima. E deixar aqui o nome do campo com as intervalo. E vou colocar o ano pra mim poder filtrar no Clicksense. Pra ser um campo de filtro aqui. S, ano. Perfeito? Desse jeito, a gente criou no script um intervalo que ele vai se mover automaticamente conforme você for dando a carga de dados. Ele sempre vai comparar do dia atual, se o dia que aquele fato ocorreu, né? É de mais 7, é de mais 30, 90, até 360 dias. Tudo bem? Desse jeito, a gente pode estar utilizando esse campo de intervalo nos nossos gráficos aqui, tá? No gráfico de barra, no gráfico de coluna, onde você achar necessário. Bom, vim aqui pra pasta. Vamos estar criando um gráfico aqui, então. Vou pegar o gráfico de barra. Aí, eu vou colocar aqui nesse gráfico de barra. O campo que a gente quer, né? Seria o intervalo. E aqui, por exemplo, a quantidade de clientes. Vou colocar aqui clientes. Vou colocar a quantidade. Contagem. Então. Contagem de clientes. E observe aqui que ficou pela ordem alfabética, né? Até 0 dias, até 7, 30, 180, mais 360. Pra você poder acertar essa ordenação, você pode vir aqui em classificar. Na contagem, né? No intervalo, a gente coloca a expressão, por exemplo, por data mínima. Vou colocar aqui a expressão. A gente pode colocar crescente, né? Por data mínima. Então, vou colocar a min data. Que a min data que relaciona a função, né? O campo intervalo. Vai ser o que vai classificar essa coluna no eixo... No eixo Y, nesse caso aqui. Tá bom? Então, a gente tem aqui, ó. Dos 365 dias mais até 0 dias. Ou, se quiser, decrescente, do 0 dias até 365 dias mais. Tá bom? Aí você tem a contagem de clientes. O quanto que cada um representa. Lembrando que o intervalo que é precedente, né? Que é o próximo intervalo. Ele não contém os mesmos... As mesmas linhas de dados que foram analisadas nesse intervalo anterior. Tá bom? Então, desse jeito aqui que você pode fazer o intervalo móvel de calendário direto no script. Tá certo? Espero ter explicado aí. Espero que tenha ficado claro. Tá bom? Pra quem é aluno do grupo, a gente continua conversando lá no grupo de alunos da Yoshi The Click. Desejo a vocês muito sucesso. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.